Fala galera, maravilha, quer assistir o meu canal? Tudo bem com você? Espero que sejam. Eu sou o Guilherme Montares e estou aqui para falar 5 motivos para você não comprar o Umisuper. Então, eu fiz um outro vídeo falando 5 motivos para você comprar o Umisuper. Eu vou estar deixando o link aqui para você clicar para poder assistir depois. Então, não compre o Umisuper ou não desista de comprá-lo ainda antes de assistir o vídeo 5 motivos para você comprar o Umisuper. Então, antes de começar o vídeo, eu vou ter um recadinho para vocês. Então, é isso aí galera, eu tenho um novo canal chamado Mensagens Maneiras. E nesse canal tem todos os vídeos de bom dia, boa tarde, boa noite, mensagens de aniversário, mensagens de amor, de paz, de amizade. Todas as mensagens que você precisa compartilhar no seu grupo de WhatsApp. Vai lá, se inscreve no canal, curta, compartilhe para os seus familiares, para os seus amigos, porque todos os dias tem vídeo novo naquele canal. Então, se inscreva no canal, depois que esse vídeo acabar e compartilhe para todo mundo. Vamos lá para o vídeo? Então galera, 5 motivos para você não comprar o Umisuper. Olha lá, muito bonito. Vamos começar pelo primeiro motivo. Motivo número 1. Assistência técnica. Vocês sabem, por o celular ser importado, ele ser da China, fabricado na China, mas para ser vendido externamente, né? Para ser exportado, porque eles não vendem esse produto na China, eles vendem para fora. Por isso, esse produto não tem assistência técnica aqui no Brasil, particularmente lugar, lugar nenhum no mundo ele tem assistência. Então, se você comprar ele, saiba que se acontecer algum bug do software dele internamente, vai ser muito mais difícil para você conseguir arrumar isso. Você vai ter que pesquisar bastante e tentar arrumar por si mesmo ou conhecer alguém que teve alguma experiência de arrumar o Umisuper. Que é um pouquinho difícil, mas tem várias pessoas que eu vi no YouTube que conseguiram arrumar alguns bugs que deram no Umisuper. Mas bem que ele não está dando muito bug mais, ele está bem limpinho, rodando bem bonitinho. O segundo ponto também tem a ver com a questão da assistência técnica, porque esse celular é muito frágil. Não parece ser frágil. Olha só, ele é feito de metal aqui do lado, metal em volta, tudo de metal. E aqui atrás é metal também. Metal. E na frente é um Gorilla Glass. Se não me engano é um Gorilla Glass 3. Porém, com menos de um mês que eu estava usando o celular, o que aconteceu? Ele caiu e quebrou a tela. Eu vou estar deixando um link aqui, explicando o que aconteceu com ele, quebrando a tela. Vocês podem perceber que ele tem a frente preta, porém ele é dourado, então não existe esse modelo a ser comercializado. Esse aqui eu comprei a tela preta, porque a versão original dele é a tela branca. Mas eu comprei porque eu tive que trocar isso e deu um problema danado. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, para vocês assistirem e verem todo o processo que eu tive para arrumar o celular. Então, cara, se você quer comprar o Umi Super, já compra uma capa de uma vez. E foi o que eu fiz. Eu comprei o Umi Super e comprei a capa. Porém, o Umi Super demorou 50 dias, 58 dias. Eu tenho um nos vídeos aí também falando quanto tempo demorou. Porém, a capa demorou 90 dias, praticamente 3 meses que ela demorou. Então, essa capinha aqui é muito boa, ela é própria da Umi. Legal. Ela faz isso aqui, para você colocar o celular assim. Então, ela é muito boa para você utilizar o celular. Encaixa direitinho e te previne de quebrar e de acontecer coisas piores com o celular. Então, vamos deixar a capinha aqui de lado e vamos falar mais, falar o resto dos motivos. Terceiro motivo para você não comprar o Umi Super. É um motivo meio específico para mim e pode ser para alguns de vocês, que é a questão do GPS. Esse GPS aqui é bugado. Ele tem alguns probleminhas de coordenação. Então, ele funciona. Se você ligar o GPS aqui agora e colocar no GoMaps, ele vai localizar a minha localização aqui direitinho. Vai falar onde que eu estou. Porém, de segundos em segundos, ele dá umas variadas. Ele sai do lugar, ele vai para outro e por outro. Ele não fica fixo aonde que eu estou. É um GPS bem bugado, mas ele funciona. O Waze, para caso quem usa o Waze, no caso eu uso o Waze, me deu um pouquinho de problema para usar o Waze. Eu não tenho muita confiança para utilizar esse celular com o Waze. Porque, por pelo fato dele perder essa localização no GPS dele. E o Waze, ele é bem preciso onde que ele te mostra. Então, o Waze, ele tem alguns métodos lá que fazem o celular permanecer no caminho certo. Mesmo ele dando alguns bugs, porém, esse aqui dá bastante bug e eu não tenho confiança de entrar em um local ou na cidade onde eu não conheço e utilizar o Waze por esse celular. Pode ser que seja específico do meu aparelho ou pode ser que em outros filmes não tenha esse problema, mas o meu teve e eu estou compartilhando essa experiência minha. E o GPS, para mim, foi um dos motivos de eu querer trocar esse celular. Porém, ele é muito bom. Isso eu falo no vídeo dos 5 motivos para você comprar o celular. Ah, e aí, para quem joga Pokémon, esse celular dá muito trabalho para jogar Pokémon. Nossa, é muito ruim jogar Pokémon com o GPS bugado. Você fica puto de raiva várias vezes. Então, se você quer jogar Pokémon, você vai passar raiva com esse celular. Mas não se preocupe, esse celular dá para jogar Pokémon sim. Tanto que eu já estou quase no level 30. Isso aí. Mas, é, bugado. Vamos para o próximo. Outro ponto desse celular, que é um problema para quem gosta de tirar muitas fotos. Ele tem uma câmera muito boa. A câmera dele é uma câmera normal, de uma qualidade boa. Eu nem vou falar quantos megapixels tem atrás e na frente, porque não faz diferença nenhuma. O celular, ele... Se ele não tem um sensor muito bom, se ele não tem uma estabilidade boa, não adianta. Os megapixels, fica zoada a foto. Mas, se você tirar uma foto com a pessoa parada, no ambiente, no lugar assim, fica bonito. A foto fica boa, não fica feia não. Fica boa. A câmera frontal também fica boa. Se você estiver tirando um lugar iluminado, de dia, com muita iluminação também. A imagem fica boa. Eu vou passar algumas imagens que eu tirei com o celular aí para vocês verem. E... É bom. Mas, à noite, ou quando tem muita movimentação, fica com muito ruído e a imagem fica zoada. Sério, fica zoada. Mas, vale a pena se você souber... Se você não precisar muito de tirar foto assim, mas, por exemplo, for tirar uma foto de alguém parado, mesmo à noite, perto, com flash, vai ficar legal. Não vou falar que vai ficar ruim. Mas, para celulares tops, precisava de uma câmera melhor. Mas vale a pena. Não é algo que me impedia de tirar foto, sabe? Mas, é um ponto negativo. E o quinto e último motivo para você não comprar Homem Super são pequenos bugs que esse celular dá, pequenos erros que acontecem durante a utilização dele. O GPS é um dos pequenos erros, eles consertam algum software, alguma coisa do tipo, mas ainda continua bugado. Mas os erros que eu quero falar são erros, por exemplo, um que me incomodou bastante, que foi a questão dos dados móveis. No caso, eu colocava os dados móveis pelo meu chip aqui no celular para funcionar e direto, vez em outra, caía a internet. E eu achava que era porque o dia estava nublado ou por causa de algum motivo extraterrestre, eu não sei. Porém, é justamente por causa do celular, ficava perdendo a rede de internet. Então, isso me incomodava bastante, porque eu tinha que ir lá na configuração, desligar a internet, ligar a internet de novo, aí voltava. No caso, os dados móveis. O Wi-Fi funciona perfeitamente. Tanto que o que eu fazia era colocar o chip dele no Moto G, no meu Moto G que eu tenho ainda, colocava o meu chip nele e jogava o roteador para ele. Então, ele ficava com a internet, pelo Wi-Fi e não pelos dados móveis. Isso me incomodava bastante de ficar caindo a internet toda hora. Talvez pode ser um bug do meu celular, do meu umisup, do meu aparelho. Outros umisups talvez não tenham esse problema, mas no meu me incomodou bastante isso. Outro bug que aconteceu uma vez ou outra comigo foi quando eu atendi o telefone e eu não conseguia escutar direito a voz. A voz estava muito baixa da pessoa que estava falando. Aumentava, aumentava o volume, nada. A voz ficava muito baixa, eu não conseguia entender nada. Talvez podia ser alguma coisa, problema da rede aí ou algo do tipo, mas me incomodou também. E outra coisa é no WhatsApp. Quando você manda um áudio para a pessoa, o áudio vai normal, o microfone dele é muito bom. A saída de som dele é boa também. É muito boa, sai um som bem alto. E quando você manda o áudio para a pessoa, vai normal. Porém, no áudio você escutar o áudio, que é o que a gente manda pelo WhatsApp, o celular ele bloqueia a tela assim, para o áudio sair aqui para você. Como se você tivesse apertado para escutar o áudio colocado assim no ouvido. Eu não sei se esse é um problema no software, se eu posso mudar essa configuração. Mas isso me incomodava bastante, porque eu queria escutar um áudio saindo pela caixinha aqui, mas eu tinha que pegar e colocar aqui na orelha. Então, no caso, eu não podia mostrar o áudio assim para um grupo, entendeu? Para todo mundo escutar. Tinha que colocar na orelha de cada um, entendeu? Isso incomodou um pouquinho. Então é isso aí, galera. Esses foram os 5 motivos para você não comprar o Umi Super. E se você ainda tem interesse de comprar ele, não esqueça de assistir os vídeos 5 motivos para você comprar o Umi Super. Por quê? Ele pode ter esses 5 motivos que eu falei e alguns outros que outras pessoas devem ter relatado, porém ele é um celular muito bom para utilizar. Então, não se assuste por esses 5 motivos que eu contei. Mas, se algum desses motivos fazem você não querer esse celular, então é melhor você procurar outro. Eu não estou aqui para vender esse celular, não estou, mas estou aqui para falar minha opinião verdadeira sobre esse celular. E se você quer saber as opiniões que eu tive e dos 5 motivos para você comprar ele, clica aqui nesse link e vá assistir o próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, clique no joinha, se inscreve no canal e compartilhe para todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Falou!